No chão parte do retrovisor e o capacete, objetos que já sinalizavam o que teria ocorrido mais à frente. São cenas que marcam mais um acidente de trânsito. Quem passou por esse trecho presenciou a motocicleta caída, encostada ao meio fio. E do outro lado da pista, o corpo de Jacir Rodrigues de Oliveira, de 72 anos. Vítima fatal do acidente ocorrido na Transamazônica, entre Itupiranga e Marabá, na tarde de sexta-feira. Apaixonado por aventuras em duas rodas, o homem saiu de casa ainda no dia 1º de julho. Aqui ele pretendia passar a noite em Marabá, para então seguir viagem para casa, em Vitória no Espírito Santo. Mas a caminho acabou sendo surpreendido com o trágico acidente. Jacir pertencia ao grupo de motociclistas Falcões, raça liberta, de Vitória. No momento que o acidente ocorreu, viajava na companhia de um amigo. A motocicleta de Jacir estava à frente da moto do companheiro de estrada, que bastante abalado com o ocorrido, optou por não gravar entrevista. No local, gravamos com Alberto Brito, policial rodoviário federal, que narrou com exclusividade a nossa equipe de reportagem, as primeiras informações colhidas pela polícia no local da tragédia. Esse grupo de motociclistas estava seguindo para Marabá, eles estavam distantes um do outro, então eles não tinham contato visual um com o outro. E nesse ponto, a motocicleta, por algum motivo, foi fazer um retorno no sentido Itupiranga, foi retornar para Itupiranga. E a configuração do terreno faz com que o tráfego que vem de Marabá para esse ponto não consiga enxergar quem está fazendo essa manobra nesse ponto aqui, é ponto cego, é um aclive seguido de um declive. Então, quando toda a Trailblazer, quando se deparou com a moto, não tinha muito o que fazer. Era frear e tentar desviar, mas exatamente pela própria manobra do motociclista, ele também foi para fora da pista e ocorreu a colisão. A princípio, o que a gente conseguiu levantar até agora foi isso. O carro envolvido na colisão é este. O motorista permaneceu no local, mas também preferiu não gravar entrevista com a imprensa. Aqui, além da Polícia Rodoviária Federal, esteve a Polícia Civil e Militar. Uma imensa fila de veículos foi formada dos dois lados da pista, para que os agentes da PRF pudessem colher o máximo de informações na área. Tendo que colher mais algum detalhe, mais alguma testemunha, analisar os danos na moto e no veículo, para concluir se realmente foi isso que aconteceu ou se algum outro detalhe que seja relevante possa ser incluído na narrativa da perícia. Depois do trabalho da PRF no local, o trânsito de veículos das duas vias foi liberado e o corpo removido e encaminhado pelo Instituto Médico Legal de Marabá para os procedimentos necessários. Depois, entregue à família.